DJ Thiago Martins, o mestre da cachorrada O mestre da cachorrada O mestre da cachorrada O mestre da cachorrada Não trempala, caralho Diga esse papel original Barulhando tudo Aí, ô mané Tem que aturar a gente, ô palhaço Vem, vem, podia mamar atrás do terrorista Vem, vem, podia mamar atrás do terrorista Vem sentando, então vem picando Vem rebolando, vai Na puta da minha pica Vem, vem, podia mamar Mamar, mamar Mamar, mamar Mamar, mamar Mamar, mamar Mamar, mamar Faz do terrorista Mamar, mamar Mamar, mamar Faz do terrorista Tuca, tuca da profunda, só soco na nuca Puxão de cabelo e tapa na bunda Tuca, 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 tuca Tuca, 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 tuca da profunda Vem, 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 pute a mama atraz do terrorista Tá bem, vem, pute a mama atraz do terrorista DJ Thiago Martins, o mestre da cachorrada O mestre da cachorra É o Didi Perribeiro É o trem bala, caralho Diga esse campeão original Barulhando tudo